Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente conversar sobre o próprio eFootball 2023, tá, rapaziada? Vamos conversar sobre o próprio eFootball 2023, como é que vai funcionar nessa próxima temporada, né, velho? Porque como vocês sabem, já estamos no dia 20 de junho e essa seria a data em que a gente já começaríamos a receber um caso nos períodos normais, né, cara? Inclusive, até no ano passado aconteceu dessa forma, por o eFootball 2022 ser um jogo novo, Nós estaríamos começando a receber os teaser, teaser trailer do jogo, nós estaríamos começando a receber primeiras novidades e informações. Mas, mano, vamos falar sobre o eFootball 2023 porque não saiu teaser, não saiu muitas novidades, mas a gente sabe como é que vai ser, tá, rapaziada? E como eu estou muito sumido aqui do YouTube, né, cara? Eu estou agora focando em meus trabalhos internos, fazendo as lives, já que a gente tem mais alguns meses em parceria com a Booyah, né, velho? E o conteúdo de futebol exclusivamente está me sentindo muito desanimado, né, rapaziada? E é claro, mano, como eu falo pra vocês, eu vou explicar melhor no decorrer do vídeo, mas, mano, eu estou muito desanimado com o jogo, eu não vou ficar forçando o conteúdo, tá ligado? Porque eu acho que o que a gente está recebendo, apesar de estar agradando muitas pessoas, não me está agradando particularmente, né, cara? Então por isso que eu estou me ausentando um pouco aqui do YouTube, por falta de conteúdo, por falta de ânimo de trazer vídeos sobre esse jogo, porque eu particularmente continuo sendo completamente contra o que a Konami fez com o PES e o iFoot, mas é a opinião de cada um, tá, rapaziada? O que vocês querem saber é sobre o iFoot 1 do 23, só dei uma justificativa rápida sobre a minha, vamos dizer, que eu ter sumido do YouTube um bom tempo, praticamente nesse mês só teve um vídeo, né, rapaziada? E vamos lá, mano, vamos lá, deixa o like, se puder ajudar, se inscrever aqui no canal, tá, rapaziada? Para não perder mais nenhum vídeo, nem nenhuma informação, pretendo trazer mais vídeos agora, que está para sair o iFootball 23, né, mano? Vamos entender o que é o iFootball 23, rapaziada? Como vocês sabem, apesar de ser um jogo contínuo, e todo mundo saber que vai ser um jogo contínuo, né, rapaziada? Konami não escondeu de ninguém que teremos atualizações de temporada, ou seja, não é a Season. Season 1, Season 2 são, sim, atualizaçõezinhas de temporada, mas da temporada no jogo e não do futebol na vida real. Porque, sim, teremos atualizações de temporada em que, cada ano, assim como iria sair um jogo novo, receberemos uma atualização grande, entre muitas aspas, né, cara? Que seria, sim, um tipo, na mesma pegada do mobile, onde chegava até então o PES 2020, depois atualizava para o 2021, não mudava grande coisa, mudava a interface do jogo, mudava poucas coisas, muito poucas coisas no mobile, né, rapaziada, resumidamente. E, mano, o console vai funcionar exatamente da mesma forma, tá? O console vai funcionar basicamente da mesma forma, tivemos o início da Season do iFootball, tá, rapaziada? Tivemos início nessa última semana, tivemos algumas novidades que eu particularmente não trouxe para o YouTube, eu nem fiquei por dentro delas, eu jogo iFootball casualmente e raramente também na buia, tá? Eu estou bem mais focado no FIFA, né, velho? Até porque no FIFA tem conteúdos que me agradam mais, né, cara? E, mano, teve lá um passe de temporada do Neymar, do MES, das equipes parceiras, teve lá objetivos, que isso tudo, é claro, me desculpando com vocês porque eu estou aqui há mais de 5 anos nesse compromisso de trazer novidades para vocês e, mano, eu estou falhando com vocês, tá, rapaziada? Mas eu particularmente também acho que a Konami está falhando com a gente porque, cara, eu achei esses passes algo promissor, porque, tipo, é interessante vocês pagarem o valor, já que eu jogo outros jogos também que tem essa mesma dinâmica como o próprio Fortnite, que eu jogo também com a galera das lives e, cara, no Fortnite, basicamente, você paga 25 reais, dura dois meses a temporada e você consegue ganhar diversas recompensas, diversas skins, armas e muitas coisas do tipo. Mas no iFootball, cara, simplesmente é o seguinte, mano, tem mais de 5, 6, 7 passes, no Fortnite é só um, tá ligado? E é um jogo conhecido mundialmente e é a mesma pegada que a Konami está querendo adotar. Mas, cara, olha a diferença, mano, simplesmente o iFootball tem mais de 7 packs de passes de temporada, cada um contém, acho que não chega nem a 10 jogadores, né, rapaziada? Ele custa 100 reais, pelo menos eu que jogo no Xbox, ele custa 100 reais, cada um custa 100 reais, né, cara? E, tipo, depois da próxima temporada, que dura dois meses, vai ser adicionado outro, outro passe de tempo, outros passes, né, rapaziada? Então, faz as contas comigo, tem uns 6, 7, cada um custa na faixa de 100 reais, outros custam 70, são poucos mais baratos. Cara, imagine só o cara que vai querer comprar todos esses passes, né, mano? Eu achei um absurdo de caro, eu não sei a opinião de vocês, mas, basicamente, está funcionando dessa forma, né, cara? E vai continuar funcionando dessa forma, até porque é isso, né, mano? É isso, o iFootball vai daqui pra frente, vai ser isso, tá, rapaziada? Então, mano, não esperem muita coisa além, muita coisa diversa. Agora, sobre o iFootball 2023, foi anunciado pela Konami que essa temporada atual vai até o dia 18 de agosto, tá, rapaziada? Vai até o dia 18 de agosto, ela irá se encerrar e, provavelmente, alguns dias ou semanas após, receberemos a grande atualização da nova temporada. E aí, consequentemente, também receberemos o chamado iFootball 2023. Que sim, basicamente, o iFootball 2023 vai se resumir a quê? Vamos lá falar sobre melhoras de gameplay, novos gráficos, como um jogo novo deveria fazer? Provavelmente sim, mas bem pouco, tá, rapaziada? Atualizações nos jogadores, talvez. Talvez chegue também a presença dos times, porque a Konami falou que vai chegar ao término desse ano. Talvez chegue a presença dos times, né, cara? Porque eles mesmos confirmaram, só que eles ainda não deram um dia, tá ligado? Então é muito difícil a gente afirmar alguma coisa, principalmente tratando de fútbol, porque nem eles sabem quando é que isso vai acontecer. Mas sim, mano, cara, se for pra chegar o iFootball 2023, pelo menos coloque os novos times, né, cara? Já que ficamos uma temporada inteira com nove times presentes pra jogarmos, né, cara? Isso é um absurdo, né, mano? Então, cara, coloca os novos times, coloca tudo lá bonitinho, né, velho? Já foi confirmado também que os times serão pagos, tá, rapaziada? Até porque se iludiu quem achou que esse seria um jogo gratuito, até porque os packs, as moedas do MyClub, os passes, os pacotinhos, isso é um absurdo de caro. Na minha opinião, tá, rapaziada? É claro, minha opinião de cada um. É claro, principalmente pelo custo, porque, cara, um pack basicamente custa cinco reais. Só, cara, pra você tirar um Legend, você não tem que abrir um, dois, três, dez, vinte packs, você tem que abrir mais de cem, tem gente que abrir mais de cem e tantos packs pra tirar um Legend, né, cara? Até por isso que eu acho que está muito caro, né, velho? Até por isso que eu acho que está muito caro. E os passes, eu particularmente estou acostumado com outros jogos de outras categorias, eu achei também caro, porque eu não esperava que fosse vir custando essa faixa de preço e entregar tão pouco que a Konami está entregando. Mas isso vai mudar? Não vai mudar. É claro, a gente passa uma temporada inteira sem Master League, sem Ruma Estrelata e basicamente também sem Dream Team, até porque esse modo chegou recentemente e já está chegando, tipo, já passou do meio do ano, tá ligado? Já passou do meio do ano, então basicamente o jogo só tem Dream Team, tem nove equipes disponíveis e tudo mais, né, cara? Isso é muito pouco, mas foi confirmado também que, é claro, que não acompanhou recentemente, assim como eu também fiquei bem desligado do eFootball, tá, rapaziada? Pode perguntar, ah, mas vai chegar o eFootball do EF3. Já ficamos um ano sem Master League, mas nesse ano vai chegar, né, mano? Agora o eFootball do EF3 vai chegar na Master League, não vai? Óbvio que não, né, rapaziada? Agora me confirmou que a Master League só vai chegar apenas no ano que vem, né, cara? Apenas em 2023, ou seja, provavelmente esperaremos mais um ano para receber a Master League, tá, cara? Então é por isso que eu acho um tremendo absurdo, por isso que eu estou trazendo poucos vídeos, cara, porque eu simplesmente acho um absurdo sem tamanho isso do que a Konami está fazendo, cara. Eu não sei quem acha, quem concorda com isso que eu estou falando, né, rapaziada? Mas eu acho um grande nome absurdo até porque era um conteúdo que eles colocavam todo ano. Só que eles pensaram em uma forma de lucrar mais e serem mais acomodados do que já eram, né, cara? Se tínhamos a Master League, se já tínhamos o Season Update como nenhuma novidade, que tal nem colocar a Master League, nem colocar o Master Lato, nem nada, né, cara? Só esperar dois, três anos para colocar esse modo que já deveria vir desde o lançamento como sempre veio, né, cara? Então sim, rapaziada, basicamente o E-Future 2023 só será realmente uma mudança do nome. Vai lá, muda o nome, põe 2023. Ou vai lá, põe uma cor de um menu um pouco diferente, até porque eu acho que o design não vai mudar, eles escureceram um pouco mais o menu em relação ao que vocês estão vendo, tá? A parte azul está um pouco mais escura. Então eu acho que basicamente o que eles vão fazer de mudança? Vai botar um menu roxo, vai botar um menu amarelo, vai fazer isso, tá ligado? Vai mudar o nome do jogo para 2023. Vai colocar alguma incrementação, algum novo recurso de jogabilidade, tá ligado? O Master League não vai chegar. Moda edição, a gente não tem certeza, mas eu acho que os times sim vão chegar, porém serão pagos, tá rapaziada? Então o E-Future 2023 deve chegar isso. E algo também que deve chegar no 2023, que eu vi em algumas páginas, inclusive do Renan Galvani e tudo mais, é que teremos o lobby entre amigos. Ou seja, aparentemente, o que deu a entender, essa será a grande novidade do E-Future 2023, cara. O lobby entre amigos. Cara, o lobby entre amigos é algo básico, tá ligado? É algo que eu não sei nem porquê que não chegou lá no dia 30 de setembro, quando lançou o E-Football. Eu não sei nem o porquê que isso não chegou, até porque, cara, é o básico. A gente tem a opção, a disponibilidade de jogarmos com os nossos amigos. O E-Football não nos dá essa opção, e sim, a Konami guardou isso, que é algo básico, vocês poderem parear com qualquer amigo que vocês tenham adicionado, ou na Xbox Live, ou na PSN Plus, para apenas em 2023, no E-Football 2023, a gente ter essa opção tratada como a grande novidade do jogo. Então, cara, é claro, é um jogo para sugar dinheiro dos fãs, é um jogo para lucrar ainda mais. Resumindo, tá, rapaziada? Não é um jogo atendendo a comunidade dos fãs, até porque, sendo bem sério com vocês, ninguém pediu isso, ninguém pediu um jogo gratuito, ninguém pediu um jogo que fosse na mesma pegada do mobile, isso ninguém aconteceu. Só que, é claro, eles pensaram, não, mano, o mobile tem espancadoras a mente, não sei se essas palavras existem, provavelmente não, tá ligado? Mas é muito maior do que o público do console, então vamos fazer a mesma coisa que vai dar certo, tá ligado? Sem comunicar ninguém, sem nem saber a opinião dos fãs, quanto a isso, eles só foram lá e colocaram na prática, e é claro, nós vimos todo fracasso que foi, algumas pessoas estão engolindo o jogo, eu também jogo, não vou ser redundante falar que eu não estou jogando nada, mas, cara, trazer conteúdo, me esforçar a trazer conteúdo, realmente, pra mim tá complicado, tá, rapaziada? Mas de vez em quando eu tento jogar o jogo, mas, cara, é basicamente engolindo o jogo porque não tem outra opção, tá ligado? Outra possibilidade, é o que a gente tá tendo no momento, então a gente acaba aceitando, né, cara? Mas, mano, falar que eu estou sendo a favor é um pouco demais, né, rapaziada? Mas aí, qual a opinião de vocês, cara? Sim, rapaziada, eu não estou deixando passar nada, o EF23, aparentemente, é isso que a gente sabe, tá? E é desse jeito que vai funcionar. O que você achou, cara? Você tá ansioso pro EF23? Tenho certeza que esse é o ano que você tá mais ansioso pra receber um jogo da Konami, tá? Cara, com certeza, né, mano? Eu tô muito ansioso por esse EF23, pra mim vai ser sensacional, cara, pra mim vai ser fenomenal, né, velho? Eu vou ser sincero com vocês, eu não sei se eu vou continuar trazendo muitos vídeos diários, semanais, até porque, cara, tá complicado produzir conteúdo de futebol, essa é a realidade, né, velho? Já que eu nunca fui um canal de trazer gameplays, lives do jogo, apenas focado em notícias, informações, comentários sobre o game, particularmente pra fazer vídeos desse tipo, desse futebol EF23, tá muito difícil, tá, rapaziada? Tá muito complicado, mas eu prometo que eu vou me esforçar mais pra tentar, pelo menos, manter uma regularidade maior do que a que eu estou tendo agora, beleza? Bom, rapaziada, basicamente é isso, mano, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários o que você acha, quais são as suas expectativas, se você tem alguma esperança pra esse futebol ainda, se você crê que vai receber algum conteúdo legal, que não seja apenas visado em lucro, em dinheiro, por parte da Konami, né, cara? O que você acha? Ficando por aqui, rapaziada, clica no gostei, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação, até a próxima, e... falou!